Boa noite, hoje é o que? 27 de abril, cara, frio pra caramba, tô aqui no meu quarto, ó, com ar-condicionado ligado, ó, com mais esse daqui que é bom pra caramba, ó, quente e frio E tá frio, cara, nossa senhora, tá de bater o queixo, ainda bem que eu tomei banho cedo Uh, os cachorros tão lá embaixo, cara, quietinho, o pole tá dentro de casa e o lobo tá lá, depois, eu botei uns cobertores pra ele lá Meu Deus do céu, vai dar geada, vai dar geada, tô aqui arrumando o meu quarto aqui, né Daqui a pouco eu vou entrar debaixo do cobertor edredom, acolchoado e mais dois ar-condicionado, quente aqui, ó Porra, tá ligado? Mais de meia hora, ainda não esquentou o ambiente, meu Diz que lá fora já tá dois graus Tá tudo acabado Vou desligar por aqui Desligar por aqui que eu já vou dormir, ó, como que eu tô, ó Já vou dormir, boa noite, tá? Até amanhã, amanhã eu conto pra vocês como que foi essa noite agitada Tchau 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 Tchau